Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Olha, eu gravei recentemente um vídeo aqui falando, eu falei sobre emagrecimento, sobre longevidade, e citei nesse vídeo que os homens das cavernas, o homem das cavernas, era magro, não existia homem gordo, que nunca viu, ninguém viu homem gordo nas cavernas. Lembra daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, Pedro Pedreira, o grande Francisco Milano, que interpretava Pedro Pedreira, o professor perguntava, Pedro Pedreira, quem foi Napoleão Bonaparte? Ele questionava, questionava quem foi Napoleão, questionava quem foi Nero, quem foi isso, quem foi aquilo, sempre com uma contra-pergunta, dizendo, há controvérsias? Fotografou? Então dançou. Eu tenho um querido amigo, um amigo do meu peito, do meu coração, dos nossos tempos de infância, na Vila Mendonça Lima, aqui no município de Capivari de Baixo, no sul de Santa Catarina, a gente viveu aquela infância maravilhosa, nos tempos da Companhia Siderúrgica Nacional, a nossa grande mãe CSN. Esse amigo, vou me reservar aqui, não citar o nome dele, pode ele não gostar, mas ele é um Pedro Pedreira, todos os meus vídeos ele sempre tem uma, ele contesta algumas coisas, isso é muito salutar, muito bom mesmo, eu gosto muito das intervenções dele, uma pessoa muito inteligente, hoje ele está morando em uma outra cidade, aqui de Santa Catarina, mas ele tem uma cultura muito grande, ele foi, ele estudou direito, ele foi assessor de imprensa da Câmara de Vereadores daquela cidade, uma das maiores cidades de Santa Catarina, realmente uma cultura muito grande, eu gosto da intervenção dele, eu gosto quando ele dá os seus comentários, que ele deixa o seu comentário aqui embaixo, sempre, que ele contesta aquilo que eu faço, isso é muito bom, muito salutar, todos fizessem isso sem ofensas, enfim, é uma pessoa maravilhosa, quero mandar um grande abraço para ele, quero que ele continue sempre intervindo os meus vídeos com a sua grande cultura. Mas ele falou assim, que eu falei que o homem das cavernas não era gordo, nunca se viu um homem das cavernas gordo, que hoje a gente, o ser humano, a maioria são gordo, são obesos, roupa apertadas, aquela ofegância, aquela, enfim, é claro que nunca ninguém viu um homem das cavernas gordo, não tem fotografia, a Kodak não fotografou, mas vejam bem, o que é que a gente estuda, o que é que é história, o que é que a gente estuda do passado, a gente tem que conhecer o nosso passado para viver o presente e não repetir os erros no futuro. Uma nação, um município, uma localidade que não conhece o seu passado está fadado a repetir os erros no futuro. Mas como é que se sabe que lá o homem morava nas cavernas, que o homem, o homem primitivo, o que é que era o homem das cavernas? Na realidade é um anacrônico dos seres humanos pré-históricos. É o termo usado para se referir ao homem do Neantendal. E nas cavernas que eles demonstravam as suas pinturas rupestres, lá que eles demonstravam. Então eles faziam as pinturas, não sei onde é que eles conseguiam as tintas, normalmente uma tinta vermelha escura, por isso que eu fiz esse desenho. Então veja bem, aqui está um desenho, um desenho que eu fiz, copiei do homem da caverna. Ele desenhava na parede das suas cavernas os desenhos. E sempre, sempre, sempre o desenho do homem das cavernas, referindo-se a ele mesmo, era assim. O homem sempre desenhava, se referindo aos seres humanos da época, ele nunca desenhava um gordão mais ou menos assim, nem assim, nem obeso, nem gordão. Ele nunca desenhou, nunca se viu em caverna nenhuma no mundo inteiro, nunca se encontrou um desenho de um homem da caverna gordo. Ele sempre se referia ao homem da caverna assim, ele se referia a assim. É por isso que a gente sabe que o homem das cavernas era magro, não era gordo. Aqui está a prova, aqui está a fotografia da época do homem das cavernas. Ele desenhava animais, ele desenhava coisas que ele via no seu cotidiano. Esse era o cotidiano do homem das cavernas. Está aqui a foto, meu amigo, está aqui a foto, a Kodak não esteve lá, mas o homem desenhava como ele era no tempo das cavernas. Essa aqui é a foto do homem das cavernas. Esse é o desenho que ele fazia de si mesmo e dos amigos que ele via, do pai, do filho, do irmão. Esse era o desenho do homem das cavernas, encontrado nas cavernas, na pré-história, os desenhos, os pestes do Neanderdau, o nosso homem das cavernas. Está aí, né? A história é para quem lê, para quem estuda e para quem sabe. Não é para quem supõe, não é para quem contesta. Sempre temos que contestar baseado em conhecimento, em causas, em fatos e efeitos. Se não, temos que aplaudir. Está aí uma prova de como é que era o homem das cavernas, que vivia. Hoje se baseia muito no estudo de como ele era. Vocês vejam bem, naquela época não tinha estradas, não tinha luzes, não tinha energia elétrica, não tinha nada. E ele saía para caçar às vezes de manhã, voltava à noite, na escuridão, no breu total, ali no centro, no centro da África, onde a nação mãe, ali que surgiu os seres humanos, ele voltava de noite, a escuridão total, ele vinha certinho, ele vinha certinho para a sua caverna, onde estava a sua família, os seus filhos, a sua tribo, ele vinha certinho. foi desenvolvendo o seu raciocínio, o seu intelecto. Há muitas coisas ainda para ser descoberta, há muitas coisas para serem ditas, mas estamos aí para mostrar aquilo que aconteceu no passado, que aconteceu e está acontecendo no presente, que vai acontecer no futuro. Tudo isso aqui no canal Homero Roberge. Olha pessoal, se gostou desse vídeo, desse esclarecimento, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, dê uma força aqui para o canal Homero Roberge, e se inscreva aí, se inscreva no canal Homero Roberge. Um abraço, e a gente, claro, se vê no próximo vídeo. Um abraço pessoal, e até lá.